E aí galera, beleza? Eu quero te ver hoje, pessoal. O Pomo é o Pai dos Bravos de Guerreiros. Estamos aqui no primeiro mapa. Magos, hein? Primeiro que é mago. É, que é mago. Então, eu vou na mão. Vou ficar soltando magia também. A boa mana já sabe, né? Eu quero ver, eu quero ver. Tá caro fogo lá, mano. Tá atrás... Meu irmão, eu faço questão de focar quem fica atrás de um pós escondido, tá ligado? Tu faz isso, velho. Eu tô fazendo isso. Caraca, mas todo mundo vem em mim. É, fica atrás de um pós escondido aí, legal. Caraca, velho. Aqui eu faço questão de olhar. Só todo mundo no meio brigando, só todo mundo atrás de um pós escondido. O negócio é não ficar no meio de dois caras, velho. Sempre vem sem sanduíche. É? É um parado de ser o recheio, mano. Ser o recheio me pegou. O recheio é bom. Eu gosto de recheio, velho. Então fica no meio. O recheio você guarda pro final, né? Então me confundi com o Léo. Que beleza. Aí ele vai falar isso. Que beleza, me confundi com o Léo. Aí logo, já, 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 já. Eles vão perceber que eles estão jogando um jogo de magia contra Orlando, o mago. Tá ligado? Já, já, eles vão perceber isso. Mas será tarde demais. É, Orlando. E aí, Léo? Eu tô alergia com a magia, pô. Orlando, o mago. Tem muito dano, hein? Olha lá. É o meu cara da televisão. Tem zero ponto, né? É. Olha, isso aqui. Que isso? É de ritmo musical, mano. É tipo... Calma? O Guitar Hero. Já não deixou... Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero. Só clicar na hora certa. Não tem mistério. Qual o botão? Vai aparecer, vai aparecer. Você clica. Ó, W. Ah, tá. Suave. Nossa, é alagado. Mas suave. Se fizer, mas não ganha um ponto, hein? Ah, e tem setinha também! Tem setinha, tem setinha. Não lembrava também. Ah... É... Não lembrava. Eu não errei nesse aqui, não. Agora, se eu errar um, eu errei todas. Eu patei. Ih, tem como fazer 100 pontos de uma só. Aqui eu tô calado. Calado, né, velho? Liga aí, pera. Liga aí. Cara, do nada que deu setinha, velho. Eu também. Tô lagadão. Essa música lembra os incríveis. Eu tô tendo que apertar meia hora antes. Então tá tudo sério. Já calculou o tempo? Deve ter calculado o tempo no começo, né? www.com.br Aê, João. Tu vai fazer? Tu vai fazer essa? Ah, eu faço, hein? Ele cria o conteúdo dele, né? Ah, que aí eu tô com 72 pontos de perfect. Ah, e errei tudo ali no final. www.www.w.w.w.w.w.w. Eu acertei um uso aí, velho. Eu perdi foi tudo. Tá. Nossa, demora pra calcular, hein? Hum, pô, ficou na ordem. Ficou na ordem, não? Ficou na ordem. Amante, mais ponto que eu ali. Mas você ganhou ponto de combo. Como você tem mais? No final ele ganhou combo, ele ganhou um bônus. É, não, mas eu entendi com... Mas ele somou com bônus e a Amanda tem mais ponto pra mim, na minha visão toda. É que não deu tempo de terminar de somar ali, pô. Ah, tá. Eu tava subindo mal lentinho, pô. Tava subindo todo errado, você viu, não? Que isso? Eita, Amanda começou. Ai, o Léo mexeu no carro da Amanda. Percebi já. Léo manipulou o carro da Amanda. A Amanda não ligou. Ele deu uma risadinha ali. Você viu, amigo? Foi muito coisa de filme isso aqui. É, então. A Amanda caiu, Léo. Beleza, pô. Parecendo o South Park. Mano, e eu tô sentindo aqui uma... Cai, 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 cai. Fiquei impressionado pelos meus compreenderos atrás de mim. Nunca cheguei a cair nessa fase, mas... Nossa, pressa do meu deus compõe a dar. Nunca cheguei a cair, é que tu mentiu, meu mano. É mentira, mentiu feio ainda. Pois acha um vídeo que eu caí aqui, sem ser esse. Eu tenho mais o que fazer, viu, boy? Ah, então. É que não vai achar mesmo, tá? Isso é uma coisa muito difícil. Se fosse falar assim, você pega aqui. Vou cair duas, acho que tem como cair três aí. Eu tô uma volta atrasada, velho. Sei lá, hoje eu tô meio inspirado nas curvas fechadas. Eu tô dando as curvas erradas mesmo. Perdi legal, já. Eu também. Nossa. Que isso, Léo? Errei. Primeiro que não tem nem como, tá ligado? Mas aqui fez o barulho. Aqui fez o som de tu bater em mim e meu carro caindo. Nossa, eu tô muito atras de pontuações. Aqui a Amanda acusou um golpe. Depois tu me empada o veículo. Ele mexe no meu carro. Teve isso aí, mano? Às vezes tem. Na minha cabeça teve. Os dois me fecharam ali. Legal. É a curva, né, mano? O jogo tá meio acelerado, parece, velho. Sim. Você tá de pés. O Léo queria encostar em mim ali, velho. Eu ia falar pro guarda. Ah... Eu guardo o trem com o vinho. Nossa senhora, o trem legal, mano. My bad, galera. Esse aqui eu sou de Minas. Eu tenho que pegar o trem, mano. É. Que trem bom, que trem bom. Que trem bom. Trem bom. Não vai perder isso, não. Isso aí me pegou muito desprevenida. My bad? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. O Léo tá usando artifícios ali, velho. O Léo tá usando artifícios ali. Tá usando, tá usando. É instantâneo ali. O Léo atravessando o meu bagulho. Isso aí me pegou muito desprevenida. My bad? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. O Léo tá usando artifícios ali, velho. O Léo tá usando. O Léo tá usando. Tá usando, tá usando. É instantâneo ali. O Léo atravessando o meu bagulho. O Léo tá usando artifícios. Eita. Ai, é instantâneo. Bora, Orlando, Mago, bora? É instantâneo. Vai, Orlando. Momento agora, viu? Tinha nem carregado pra mim, pô. Ah, tá, você tá falando do minigame? Aham. Meu, meu, mano. Você já viu os vídeos de For The King? Você já viu o Orlando voar em algum vídeo? Não. Ele tem um ponto. Voar, ele não voar. Então, ele não sabe voar. Não, mas roubar é legal, viu? Pera lá, pô. Ei, tá rolando um corbom a chave. Aqui confundiu. Confundiu legal os personagens. Os amigos aí. Cantinho? Meio. Ó, colo esse meio aí. Cuidado. E o João fala. E fala legal. Tô dando dica pra vocês, né? O pessoal não fala, Amanda, esquece. Ele é uma pessoa muito legal, sabe? Ele é muito altruísta. Ele é. Drone, eu acho. Não, Amanda. Ai. Imagina. É, eu bati o carro ali. Vem, tem a Amanda. Vem, tem a Amanda. Pode morrer já, já ganhou. Vamos zerar. Zero, legal. Eu queria morrer mesmo. É, 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 é. Zero a vida. Pô, velho. Foi triste. Me joguei, me joguei, me joguei. Quem já sabe, né? O que tem que apertar? Espaço. Espaço, eu acho. Legal. É, espaço. Proibido fazer aquelas coisas lá que vocês sabem como eu falar. Ah, gente, é natural, velho. Não tem como evitar. É. Comecei já. Hum, eu também. E aí, Orlando, não erra nunca? Não. Ixi, my bad. Opa. Ixi, my bad. O que que fiz? Ixi, my bad. Ixi, João ficou olhando pra minha torre. Eu tô com uma torre quase igual ao do Alvinho. Ah, agora eu tô... Ah, agora o Alvinho estragou. Ai. Eu estraguei? Estragou a nossa irmandade das torres, velho. Pera lá, pô. Tô fazendo o meu aqui. Amei. Mentira, velho. Eu e o Léo fomos irmãs. Eu fui horríveis. Ah, isso aí, isso aí. Mais linha. Mais linha. Eu sei que é difícil. Também tava nisso aí, pô. Legal. Isso vai custar minha derrota nesse jogo. Nove pontinhos. Ixi, aqui o João ganhou. Bomberman não dá, velho. Vocês jogaram isso aqui quando vocês eram mais novos? Dá. Eu nunca joguei isso aqui quando eu era mais novo, velho. Eu já joguei, sei lá, uma vez. É por isso que você começa botando a bomba. Eu nunca... É, beleza. Eu nunca joguei esse jogo quando eu era criança, velho. O que jogava era eu. Iami, bota aí pra eu pegar os itens. Valeu, meu mano. Gostas? Valeu. Amante, tá maluca? Ai! Calculei o time. Achei, Rude. Achei Rude da sua parte. Entendi. Achou o quê? Rude. Nosso amigo Rude. Eita, ela dormiu. Soninho, soninho. Ei! Mataram até o ovinho que ganhou, velho. A caixa spawnou ali em mim, velho. Então, cara. E aí? Como vocês morreram agora de início? Só porque eu morri rápido. Vou ficar devendo. Ele meio rápido, sabe? Não. Esqueci de botar ali no meio. Não tem nenhum problema com o túnel. Não tem nenhum problema com o túnel. Eu só quero. Tu veio no meu lugar aqui, Amanda, pô. Eu só quero. Bate ele. Tava com um delay a tua bomba, é? É, eu não é. Tô lá cada meia hora, a bomba, Amanda. Feio de item legal. Eita, cuidado aí. A bomba, a bomba da Amanda tem a passiva do pavio longo. Verdade. Tô de boa, meu mano. Peraí, Lau. É, tô de boa. Tranquilo? Opa. Pum. Leonardo, isso aqui vai dar ruim, meu mano. É, toma aí, então. Beleza, meu mano. Meu Deus. Que coisa boa. Cara! Que isso? Que coisa boa. Que coisa boa. Mano! Que coisa boa, meu mano. Que coisa boa. Ah, mas que assim. Vamo, 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 vamo. Ih, ficaram em segundo. Juntinhos, como os irmãs. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá, mano. Esse aqui é... Esse daqui, se você não subir de primeira, você não sobe mais nunca. É verdade, velho. True da true. True da true. Hashtag. Esse aqui não dá legal. Como assim, hashtag, João? Pera aí. Hashtag tudo da true da mano ali, ó. Não sei se eu gostei desse teu termo, não. Ah, ó. Nem falar o que vai fazer aqui. O quê? Nada não. Vi a rampa. Ah, rampa, né? Não! Ai, Léo, paramos juntinho ali, velho. Aí é que tá. Agora eu não subo mais nunca. Então, né, velho. Nossa, passou 35 veículos em cima do alvinho ali, ele desviu todos. Eu ativei, eu ativei por um segundo. Vou terminar a fase, né? O quê? Até eu terminar a frase. Sim. Nossa, Léo, e aí? Aí, obrigado, Léo, que eu peguei todos os movimentos. Não. Eita. O movimento foi tão legal. Deve ter que repetir. Passei, passei. Cara, o João. O João, ele tem. Me tira, me tira, me tira. Não, não, ele tem a maldade, velho. Ele consegue deslumar os outros apenas falando, cara. Ah, mano. Eu ensino pra vocês isso aí. Tem um tanque... Deixa eu tocar nesse tanque, só tocar. Deixa eu ver. Corre. O quê? Não entendi. Tem um tanque bugado lá em cima, no final da fase. Eu queria só tocar nele. Ele tá deitado no chão. Dormindo, fofinho. Um tanque de guerra. Exatamente, mano. Rapaz, esse aqui o Jovem tá bem empatado, né? Aqui eu vou ter que entrar no modo Hot MG. Não jogo faz tempo. Vamos lá, então. Aqui eu vou entrar no modo Naruto. No modo Naruto? O que é o modo Naruto? Vai correr? Não, não. Ele vai virar um sapo. Vai por C. Ele vai platinar o cabelo. Nevou. Naruto. Sasco. Aqui é a filirinha da moto? É. Nós quatro morrem tudo junto? Seria engraçado, velho. E aí, mano? Tranquilo? Tá bom, aí. Cuidado. Desvia, desvia. Opa. Eu fui o primeiro, cara. Vou lá pro Alvinho. Ai. Ai. Boa, Amanda. Boa, Amanda. Boa, Amanda. Muito obrigada, gente. Boa, Amanda. Ai, fase final. Esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu não consigo. Esse eu não consigo. Esse eu não consigo. Não vale. O que é que é essa fase, né? Cara, quem que fez esses controles, velho? Esqueci até aqui. Que espaço. Que espaço, tá? Que de quack, ele é o de pato, tá ligado? E o pato faz quack, ele agacha, entendeu? Entendi. Ah, então por isso que ele faz quack? É, mano. Porque ele agacha. Ele aperta aqui no teclado. Eu comecei bem, já. Cadê? Abre o mobile snap aí, vai. Vai, abre aí agora. Cadê que eu dei snap no cara agora? Deixa eu ver se ele vai jogar. Ih, jogou o Thanos. Toma. Toma. Ah, Amanda, vai jogar o Wong. O Wong é bom, é, Amanda? Não tem o combo do Wong com a Pig lá. Agora eu mando o Odin. Odin, toma, toma. Odin, o pai do Cronos. Eita, isso aí é o mais fraco de história. O Alvin tá concentrado legal, né? Aí, começou a ficar nervoso. Deligou o Haki. Eu não quero comentar. Cara, você erra um, você erra todos. Você erra um, você só vai. Que mentira, mano. Você erra o timing de um, você só vai, mano. Ele falou, não quero comentar, foi dali pra baixo que eu fui, velho. É, galera. Quem será que ganhou? Ai, ai. Você quer ver o Disney perdeu. Eu até o soninho. Eu fui criado um gap. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Amanda, ela não teve a disputa lá no terceiro de quatro. Mas foi bom, galera. cara. Valeu todo mundo, beijos e até mais. Fica de boa os dois aí. Até mais. Fica de boa, mano. Até mais.